Olá, estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje eu estou aqui com uma dupla daquelas para te falar tudo, tirar todas as suas dúvidas a respeito de faceta de resina. Estou com a doutora Rafaela Pinheiro, cirurgiã dentista, e a doutora Jéssica Galbiati, também cirurgiã dentista, ambas da Estúdio Oral Gold, que vocês sabem que é o local que você pode resolver tudo a respeito do seu sorriso, tratar os seus dentes, qualquer que seja o tratamento. E aí hoje, obrigada pela participação de vocês aqui conosco, vamos falar mais de faceta de resina, que tem muita gente que está optando pela faceta de resina, a gente quer saber primeiro quando ela é aconselhável. A faceta de resina, ela é indicada quando o paciente tem uma queixa de uma cor que não está agradável, um dente pequeno. Às vezes, quando era mais jovem, bateu o dente e esse dente ficou escurecido. A faceta é indicada para esses casos. Existe uma dúvida muito grande, doutora Rafaela, em relação à diferença da faceta de resina para a faceta de porcelana. Qual que é a principal diferença? Só para a gente esclarecer isso para as pessoas. A faceta de porcelana, ela precisa ter um preparo, mesmo que seja mínimo, mas tem que ter um preparo. E a faceta de resina é zero desgaste. Varia também o material, né? A porcelana e a resina. Acaba que a faceta de porcelana é um pouquinho mais resistente. Exatamente. Ela é mais resistente, ela não altera a cor, porém tem esse contra, eu posso dizer assim. Seria o desgaste do dente. Exatamente. Também tem um custo um pouquinho mais elevado, né? Exatamente. O custo é elevado, porque tem uma parte laboratorial envolvida. Entendi. Inclusive a faceta, não sei se a gente pode dizer faceta de resina, mas a resina ela pode ser usada, doutora Jéssica, até mesmo quando é criança, às vezes tem algum abalo no dente, para dar aquela segurada, até trocar os dentinhos também, né? Isso mesmo, Manu. A gente sempre fala que a faceta de resina, ela veio para ajudar muito nesses casos. Paciente jovem, que a gente não quer fazer um desgaste, uma agressão naquele dente ali. E a faceta de resina, ela vem para casar muito bem. Porque antes era só aquelas restaurações pequenininhas e você olhava o dente e você via aquele remendo no dente, que não ficava legal, né? Então a faceta de resina, a gente vem cobrindo esse dente do início ao fim dele, dando uma camuflada que você está com o dentinho remendado ali. Então para criança é muito bom. Adolescente, que a gente, ele está incomodado ali, dente pequenininho, cor muito amarelada, aquelas manchas de fluorose também, são aquelas manchas brancas no dente. Ah, ela ajuda a esconder também, que as pessoas ficam incomodadas, né? Com aquilo. Fica. E aí ajuda a esconder. Aí ajuda a esconder. Então o que é legal dela, a diferença dela para a porcelana, é porque a gente não tem um desgaste, né? E é reversível. Então você fez ali a faceta, ah, quero voltar, mas ninguém quer, né? É, eu ia perguntar, alguém quer voltar? Ninguém quer. Mas, caso ocorra, tem como regredir ali. E aí, por exemplo, ela acaba pigmentando um pouquinho mais, né, doutora Rafaela? Mas aí, como a doutora Jéssica falou, é reversível. Você pode, por exemplo, mudar. Como é que é? Vamos supor que com o tempo, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem a resina há muitos anos, que ninguém nem imagina que tem. E aí depois, vamos supor que ao longo desses muitos anos, ela vai dando uma amareladinha, uma pigmentadazinha. Você troca tudo ou basta fazer ali um tratamento e tratar aquilo ali? Olha, a gente recomenda fazer um polimento de seis em seis meses para a gente conseguir preservar mais essa faceta, né? Entendi. Essa resina. Mas em dez anos, seria interessante a troca, se for preciso. Esse polimento seria como se fosse manter a cor, a limpeza dela, né? Exatamente. Deixar ela lisinha sempre. Entendi. E aí, me fala uma coisa, quando você tem a faceta de resina, existe algum cuidado recomendado para quem usa? Olha, vida normal, depois que coloca a faceta de resina. Aliás, vida nova, né? Vida nova, exatamente. Sorris naqueles, né? Mas você tem que ter um cuidado como qualquer outro, o seu dente mesmo, entendeu? Como se fosse o seu dente. Evitar alimentos duros, ela pode quebrar assim como um dente. Pode quebrar comendo uma castanha, por exemplo, né? Exatamente. Quem vai inventar, eu conheço gente que já quebrou dente, mordendo a castanha com o dente da frente. Só de imaginar uma cena dessa, acho que o meu já quebra, só de imaginar. Mas tem que tomar esses cuidados, né? Tem que tomar esses cuidados, com certeza. E quem tem bruxismo, por exemplo, pode usar? Porque às vezes a pessoa tem um bruxismo, aí vai arranjar os dentes, vai forçar, pode quebrar ou não? Ela pode até ajudar no tratamento do bruxismo, por exemplo? Com certeza, Manu, ela pode até ajudar. Por quê? O paciente que ele tem um bruxismo, no ato de arranjar, todos os dentes ficam retinhos. Isso. Então, ele perde os guias mastigatórios dele, que é as pontinhas do canino, que tudo que, toda a mastigação nossa é como se fosse uma engrenagem. E quando a gente perde essa engrenagem, é onde ocorre isso. Então, a faceta de resina, a gente vai devolver o formato desses dentes, dando de novo a mastigação. Então, sim, é indicado para paciente que tem bruxismo, tanto a faceta de resina, de porcelana, qualquer que seja, desde que ele use uma plaquinha para dormir e tudo mais, todas as recomendações. Quem tem bruxismo tem que usar a plaquinha para dormir, tá, gente? Ela está falando isso já porque eu acabei de reclamar que eu tenho e eu não estou usando e ela já me puxou, ele quando eu fui lá semana passada. É uma indireta, gente. Do tipo, não, ela está usando a sua, é porque eu esqueço, mas faz uma diferença gigantesca. Eu já estou com dor de cabeça por causa disso, né? E aí, quem pode usar a faceta de resina? Qualquer idade? Qualquer idade, desde que tenha a indicação necessária. É, a pessoa não vai sair, ah, eu quero, a não ser que seja um caso estético, né? Exato, exato. Se o paciente, ele tem um dente escurecido ou um dente pequenininho, quer aumentar, quer melhorar a cor, se tiver indicação, qualquer idade pode colocar. E normalmente a gente percebe mais as pessoas fazerem porque a gente percebe na hora de sorrir na frente, né? Mas ela pode ser usada, inclusive, nos dentes de trás também, até mesmo com essa função que a doutora Jéssica acabou de trazer, né? Com certeza. De melhorar a mastigação, tudo isso. Isso, porque geralmente a faceta, a gente vem pra essa parte da frente que é trabalhar a parte estética. Aí na parte de trás, a gente vem fazendo esses ajustes que é pra melhorar essa mastigação. Entendi. Agora, outro ponto positivo da faceta de resina, né? A faceta de porcelana tem aquele desgaste do dente, né? A gente fica lindo também, né? Dura muito e tudo. Mas, às vezes, demora um pouquinho mais, né? Esse processo pra colocar a faceta de porcelana demora um pouquinho. E a faceta de resina é rápido, né? Por exemplo, dias ou horas, como é que é? É a transformação. Você senta na cadeira, depois de quatro, cinco horas, você levanta transformado. Essa é uma das vantagens. Assim, rápido? Exatamente. Essa é uma das vantagens da faceta de resina. E faz tanto nos dentes de cima como nos dentes de baixo. Sim, sim. A gente consegue fazer nas duas arcadas, na mesma sessão também. Dá pra fazer tudo isso assim, ó. Vem cá, gente. Eu tô falando isso porque é o seguinte. Você vai chegar lá e a gente já mostrou, né? No Goiás no Ar, alguns antes e depois de pacientes que chegam com um sorriso curtinho. Às vezes, usam muitas vezes pra preencher aquela... Como é que chama esse espaço? Diastema. Diastema. Aquele espacinho que às vezes a pessoa tem, né? Não só no dente da frente, do meio, mas alguns de lado também. O dente é pequenininho. Aí usa pra preencher. Gente, já dá uma diferença gigante no sorriso. Mas dá pra fazer essa transformação numa boca inteira em algumas horas? Sim, em algumas horas. Depende da disposição do paciente e a vontade. Mas consegue sim. A gente começa de manhã e termina no final do dia, para pro paciente almoçar. Almoçar. Como é que é quando o paciente olha no espelho? Deve ser tão prazeroso perceber essa felicidade do paciente, né? Ele não acredita, né? A hora que ele vê o resultado final, ele não espera aquilo. Então, porque transforma realmente o rosto todo no paciente e muda. O sorriso, ele é tudo no rosto. Então, o paciente, quando ele olha, emociona. Você sabe, doutora, que eu quero até tirar uma dúvida que assim, eu já vi alguns, antes e depois, né? De pacientes, assim, que às vezes tinha a boquinha mais caída, tinha a boquinha mais pra dentro. E aí, porque posicionou melhor os dentes, ou talvez até colocou, às vezes, né? O dente era curtinho. Porque mexeu ali na estrutura do dente, né? Ou mudou o dente, até o lábio melhora, né? Até a posição do lábio melhora. Isso realmente acontece? Acontece. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, Manu, o paciente, por exemplo, a gente vê aquela vozinha, quando perde os dentes, não usa nada, ela vai ficando aqui caidinho, né? É. E o paciente bruxista, ele vai acontecendo, ele vai diminuindo também esse tamanho aqui, porque ele vai rangendo os dentes, os dentes vão diminuindo. Então, o rosto vai ficando mais agrunhadinho, que a gente chama, né? Então, quando você dá esse levante pro paciente, você dá um formato de rosto diferente pra ele também. Deve mudar, não sei se muda de fato na estrutura, mas deve mudar até a aparência do nariz, tudo, né? Tudo. Você muda ali a posição de lábios, aqui o bigodinho, que a gente chama, olheira também. Que dá aquela levantada, né? Que antes ficava murcho, né? Tudo. Gente, que fantástico isso, que fantástico. E a gente imaginar, assim, né, que é um procedimento acessível, que eu quero chegar nesse ponto. Claro que a gente não vai falar de valores, porque depende de cada caso, né? Mas muita gente deve achar assim, ah, pra eu transformar meu sorriso, eu vou ter que entregar um carro. Não é bem assim, né? É bem mais acessível do que se pensa. Sim, com certeza. Hoje em dia, a odontologia, a nova odontologia, ela traz esse benefício com um, não, um valor mais acessível pra todo mundo. E assim, é importante a gente falar também, gente, porque assim, a gente mostra muito a questão estética, que acaba que é o que a gente de fora vê mais, né? A gente gosta de ver aquela estética, mostra um sorriso que às vezes tinha algum problema estético e o depois. Mas a questão da estrutura, ela, vocês têm um cuidado muito grande, né? Mesmo que vai tratar só a estética, não pode deixar de ter aquele comprometimento com a mordida no lugar, a mordida certa, o dente no posicionamento certo. Isso é importante a gente mostrar e falar pro paciente, né? Sim, a estrutura dentária, ela é preservada na faceta de resina. O desgaste é zero. Às vezes, é alguns casos que a gente precisa ter uma mudança maior, a gente faz um pequeno ajuste, né? Mas é só. A gente preserva o dente mesmo. É, até porque não adiantaria tratar o estético sem a estrutura, depois ia acabar quebrando, por exemplo, né, doutora? Isso, isso. A gente, toda a gente preconiza manter a saúde bucal do paciente. Então, é feito toda uma avaliação antes e ver se ele pode estar fazendo essa faceta. Então, é tratado, tratamento de canal, parte gengival. Não dá pra só colocar o tapete ali em cima, né? Colocar a capinha ali e tampar. Tem que tratar tudo antes, né? Tem que tratar tudo antes. E tudo isso vocês fazem lá. Lá, inclusive, eu estive lá na Estúdio Oral Gold semana passada. E vocês têm até os exames, né? Aquelas, eu não sei o nome, gente. As fotografias que são tiradas dos dentes. As radiografias. Radiografias, é isso. Eu ia falar panorão, mas eu não sabia se era o termo certo. Mas a radiografia que é tirada do dente, tudo vocês fazem ali, na mesma clínica. Isso. Então, o paciente, ele chega, a gente faz todas as radiografias e tudo, porque não é só. Tem coisas que o olho nu do cirurgião dentista não consegue ver. Então, é onde a gente usa as radiografias, pra poder estar olhando certinho o que precisa ser feito. Então, a gente faz todo o tratamento antes e aí faz as facetas. E aí, depois do sorriso, pronto, vida nova. Vida nova. Teve algum paciente que te emocionou, assim, seu olho? Nossa. Que te deixou até emocionado de ver a transformação? Com certeza. Frequentemente, né? É todos, mano. É todos. Eles chegam com um sonho e eles até se emocionam na consulta, sabe? Porque eles têm vergonha de sorrir. Às vezes, devem até conversar com a mão na boca, né? E, de fato, vocês devem conhecer, eu conheço pessoas que, às vezes, vai sorrir, fica meio tímido, porque tem uma falha, alguma coisa. E, às vezes, é tão simples de resolver, né? Nossa, é transformador. Uma vez, um paciente me contou. O esposo dela, ela fez as facetas e tudo. E o esposo voltou dele uma semana. Aí, ele falou, eu preciso conversar com a doutora, né? Eu falei, vamos lá. Aí, ele, doutora, fazia 20 anos que minha esposa não dava um sorriso em uma foto. Olha isso. Ele falou assim, eu não entendi, eu achava que ela não queria sorrir. Ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Meu Deus. Ele falou assim, agora ela tá pedindo. E, às vezes, o próprio esposo não sabia, né? O próprio esposo. Ele falou, fazia 20 anos que eu não via um sorriso dela em uma foto. E, agora, ela tá gargalhada, né? Gente, não é só transformar sorriso, né? É transformar vidas, né? Com certeza. Porque você muda a autoestima da pessoa, a confiança da pessoa, tudo, né? Tudo. Que bacana isso, viu? Eu fico muito feliz de falar da Estúdio Oral Gold. Inclusive, muito feliz de saber que muitas pessoas estão tendo as vidas transformadas por meio dessa equipe, que eu confio tanto e que, inclusive, confio os cuidados dos meus dentes. Doutoras, muito obrigada. Doutora Rafaela, doutora Jéssica, pela participação aqui conosco. A gente que agradece. Esse foi mais um Pode Prozear.